Toca a tropa pai 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 Estou no game e vou Tu ando militando com a tropa Vou Não sei de voo chegar Primeiro grid da bebista Merito com sucesso não vai me parar Se lanço nessa pista Já vou atirar Esse mano te irrita Será? Vai me peitar? Será que acompanha? Tu vai arriscar Embrasando com esse flow Tu sabe que manjo Suas rimas de macho não me acerta anjo Só quer falar de drogas e prostituição Lembra do dia que desejou o meu rabetão Poxa cara não me faça rir Apostei minhas fichas pra te ver cair Jogou terra no meu nome Cavou o seu funeral Que macho é você que gosta de chupa pau? Toca a tropa pai 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 Incorporo o gueto Venha com tudo senta o meu movimento Já falei pra tu se segurar É melhor tomar cuidado Eu vou atropelar Meu bus está gelado vejo a jóia brilhar Tu é um vacilão terá que concordar Meto louco Eu te fudo Nessas rimas tem talento é trova de fogo Se se meter comigo Tu irá chorar Esses filhas malcriados irão me respeitar wannabe Nessas rimas unbelievably É me de fuma Par AREA